Música Muitos brasileiros, muitos quilômetros, dias e noites, saímos do Brasil e percorremos boa parte da América do Sul com o intuito de integrar esses países, mostrar que é possível uma maior proximidade do que parece ser tão distante. E agora é a vez de mais um país. Música Chegamos na Venezuela. Você vai conhecer as dificuldades que os expedicionários encontraram neste país e vai ver também como a gasolina consegue ser mais barata do que uma garrafinha com água. Música No último capítulo da série Expedição Interoceânica, o cansaço, estresse e as dificuldades se multiplicaram. Música A Venezuela não se mostrou um país tão amistoso. O povo parece desconfiado, talvez por conta da situação política que passa por uma transição. Eles ainda reverenciam o ex-presidente, questionado por muitos ativistas de esquerda. Música Nem tivemos muito tempo. Anoitecemos e amanhecemos em Caracas. Nada de praias ou sair para conhecer a capital do país. Por própria recomendação dos funcionários do hotel, segundo eles, a cidade não é tão segura. Na estrada encontramos flamingos, que tingiram com sua cor típica o rio à beira da estrada. Depois, avistamos as empresas petroleiras. São muitas na Venezuela. E a riqueza do petróleo reflete no custo baixo da gasolina. O combustível chega a ser mais barato que uma garrafa de água, por exemplo. Com 15 centavos da nossa moeda, o real, é possível encher o tanque. Pelo menos, combustível não será problema. Para somar aos perigos do trecho, uma forte chuva caiu sobre nós. A pista estabiliza um dos expedicionários que seguiu de moto. Acabou caindo, ele estava devidamente equipado, não sofreu nenhuma lesão. Porém, a gente teve que parar aqui, foi obrigado a parar aqui debaixo desse viaduto, para se proteger contra a chuva. E quem está de moto e também quem está de carro, acabou parando para esperar a chuva passar. E assim, logo a gente segue para o nosso próximo destino. A chuva é muito perigosa, principalmente nos primeiros 10 minutos. Porque toda a sujeira que está na pista, detrito de borracha, lama, óleo, formam uma lama altamente escorregadia. Então, nos primeiros 10 minutos, a gente tem que tirar a mão ou, de preferência, parar. Oswaldo Xavier Dias, idealizador da expedição, também comenta algumas das dificuldades encontradas no país. As pessoas não sabem te indicar corretamente. Até o GPS, por incrível que pareça, aqui funciona, parece que é meio doido. São rodovias que aparecem no GPS que não existem, outras que existem que não aparecem no GPS. Ou seja, é uma situação bastante desconfortável. Mas nós, como somos muito organizados, o grupo é muito unido, não estamos tendo nenhum problema mais grave. Graças a Deus, estamos próximos de Porto Ordaz. Vamos pernoitar lá hoje com segurança. E amanhã, se Deus quiser, na parte da tarde, já no finalzinho da tarde, nós entraremos definitivamente no nosso país, que a gente já está com muita saudade. Laerte Barbieri pilota com a tensão redobrada, pois o limite de velocidade não era tão respeitado pelos venezuelanos. A velocidade que o pessoal anda, 130, 140, é perigosa. E não há sinalização, indicação dos destinos. Agora falta um pouco mais de 100 quilômetros para a gente regressar ao Brasil depois de passar por cinco países diferentes, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela. E eu estou aqui com uma pessoa que fez parte da expedição dos expedicionados, Raimundo Pacó, fotógrafo, há 29 anos. Então, Pacó, quais foram as fotos que você fez, quais foram as experiências? O que você vai levar dessa viagem? Ah, eu acho que essa viagem é um diferencial no meu trabalho também, né? Assim, porque eu passei 29 anos na minha vida, vinculado a jornais, revistas, que jamais eu poderia vir fazer um trabalho como esse, né? A quantidade de dias que nós estamos viajando. Mas, assim, é difícil dizer qual é a foto, qual é a imagem mais bonita, né? Eu acho que cada país desse tem a sua foto mais bonita. Cada país que nós passamos é uma cultura diferente, apesar de todos eles serem da América do Sul, estarem da América do Sul. Mas eu me impressionei muito com o Equador. Assim, era um país que da América do Sul, um dos poucos que eu não conhecia. Assim, fiquei maravilhado com as pessoas, com a qualidade de vida. Surpreendente! E apesar dos transtornos, também encontramos lugares bonitos no país. Depois de muito chão, passando pela cidade de Puerto Ordaz e também Santa Helena, voltamos ao Brasil e um lindo arco-íris nos saudou. À noite, na cidade brasileira de Boa Vista, no estado de Roraima, o balão de ar quente foi ao ar. Uma forma dos expedicionários agradecerem a Terra Pátria pelo abraço caloroso. Pela parte da manhã, hora de se organizar e sair pela BR-174, até o município do estado do Amazonas, Presidente Figueiredo, a terra das cachoeiras. Os expedicionários aproveitaram para se banhar na corredeira do Urubuí. Após 107 quilômetros, estávamos em Manaus, a capital do Amazonas, nos saudam com a sua novidade, a grandiosa Arena da Amazônia. O sol ilumina agora o que deve ser palco de grandes jogos na Copa do Mundo de 2014. A estrutura de metal que envolve o estádio tenta fazer alusão a um paneiro, ou seja, uma espécie de cesto indígena. As poltronas da arena devem acomodar mais de 44 mil torcedores, e tem cores de frutas da Amazônia. O gramado, até então recentemente implantado, ainda não está verdinho como deveria para receber as quatro partidas do Mundial. A joia que brilha no coração da Amazônia vale mais de 600 milhões de reais. Miguel Capobianco é o coordenador da unidade gestora da Copa do Mundo em Manaus. Ele nos fala que a arena já tem data marcada para ser entregue. Já marcou a data de inauguração para o dia 20 de dezembro, isso impôs uma responsabilidade muito grande, não só conosco, mas principalmente com a empresa que está contratada para entregar a obra a esse prazo. E temos uma preocupação muito grande de termos, não só ela pronta, mas principalmente já testada. Nós estamos preparando os testes a partir de janeiro, já o primeiro evento teste está marcado no dia 15 de janeiro, e a arena com certeza estará preparada para receber esses testes e oferecer um conforto e segurança, e principalmente o grande volume de tecnologia que está sendo investido em todas as 12 arenas da Copa do Mundo. Manaus está assim, juntando o antigo e construindo o novo, como se o tempo fosse como uma grade que não impede de vislumbrar o que o futuro resguarda para a cidade. Dormimos para encarar um dos trechos mais esperados por quem gosta do off-road, a BR-319. A estrada liga as capitais Manaus e Porto Velho, são mais de 800 quilômetros no total. Na década de 70, uma rodovia que pulsava oportunidades, mas hoje ela está esquecida há praticamente 20 anos. Histórias de empresários que destruíram a estrada para se beneficiarem com o sistema de balsas são ouvidas durante o percurso, e o perigo aqui é iminente. A mata engole a pista. Se não houver manutenção, a BR parece estar fadada ao seu desaparecimento. Há trechos em que o asfalto simplesmente não existe mais, assim como o tráfego na pista. Somente esse macaquinho, fora os expedicionários, deu o ar de sua graça. Arisco, ele foge da nossa câmera e segue seu caminho. Parece inacreditável, mas essa aqui é uma BR brasileira, a BR-319, com um, dois, três passos, e já estou do outro lado. A pista é cheia de erosões, e as pontes também são muito perigosas. Nossos expedicionários têm que passar por ela bem devagar. Infelizmente, eu lamento o descaso da presidência da República, vez que trata-se de uma BR, apelidada de BR-319, com descaso total das autoridades federais. Por que não dizer do próprio governo do estado de Amazonas e de Rondônia, já que é uma interligação, para servir o povo, a comunidade, que necessita tanto do transporte nessa região chamada selva amazônica. Eu fico triste, porque nesses mais de 13 mil quilômetros que percorremos desde Cuiabá, passando por Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, o pior trecho, jamais imaginava que no Brasil tivesse uma BR nessas condições, onde nossos veículos começaram a dar problema. Mas teve gente que encarou com bons olhos a falta de estrutura da BR. Ainda enfrentamos uma balsa, para seguirmos o trecho. A grande embarcação é puxada sob o rio Igapó-Açú. Continuamos viagem. Estamos perto do fim desta grande expedição, quase 13 mil quilômetros. No centro do Brasil, até os lugares mais longe do coração da Amazônia. No próximo bloco, você vai ver estrangeiros que arriscam suas vidas em prol da biodiversidade brasileira.